Boa noite galera Agora eu vou mostrar pra vocês um vídeo aí que eu fiz dos meus peixes há 7 anos atrás Vamos lá, confiram aí Filmando os peixinhos Olha os peixinhos que bonitinho Olha como eles estão bonitinhos E eles é bom que eles é reunido, eles se reúnem tudo no mesmo canto Mas eles se espalham também, quer ver? Viu? Viu que eles se espalham? Quer dizer, não é muito bonito não, Suíça Eles se espalham também Né? Olha o que higiene Né? Que eu tô na água, então a água tá mais alta Olha a cor da água, ó Limpinha, limpinha Oxigenador é aqui Só que como eu tô aqui dentro, ela tá um pouco mais alta Ela fica mais baixa aqui assim, ó Fazendo uma queda maior e o alquigênio fica maior Ih, essa água tá uma delícia, cara Nossa Que água gostosa Nossa senhora, véi Dá até pra dar um mergulho, ó A água tá muito boa, viu? Ele já nem fica nem muito com medo de mim, não Ele já Até se acostumando, já Olha os pacuzinhos Olha aqui, ó Nem fico com muito medo mais, não, ó Passa pra debaixo de mim, ó Entra pra debaixo Passa nas minhas costas Tá uma maravilha, cara Só que já tem mais de uma hora que eu tô aqui A mão já tá toda enrugada, olha Olha Mais de uma hora dentro da água Tá na hora de Tá na hora de sair já, viu? Por hoje já deu O sol já foi embora Por hoje já tá bom Quem sabe amanhã, se der um solzinho Eu volto a entrar Né? As quais que deixa eu pegar, né? Dá pra você ver Elas não deixam eu pegar nela porque Como se diz Elas não tem costume ainda, né? Quando acostumar também não vai nem ligar, não Deixa eu pegar elas, não Olha pra você ver, ó Já quase nem medo, não Quase nem tem medo, não Essas são as coisas porque elas não gostam que tocam neles, hein Isso é normal